E se deram sorte, porque nós lavamos tudo aqui hoje. Eu vi, tava vindo de lá até aqui pra ver se vocês iam sair. Não faltamos sem iluminação aí. Não tem problema. Olha aí, trouxe presente. Eu espero que vocês gostem, ó. Pro Guilherme não ficar. Tá seguro. Esse aqui, ele também é pai. É pra mim, olha aí. Deixa eu ir pra você abrir. Abre aí, a Bela. E você gosta de coração, né? Oh, meu Deus. A gente já gostou, já sem ver, já. Não, mas é uma lembrança de coração. Veio de São Paulo aqui pra trazer um presente pra Bela. Gente, olha isso. Olha o cheiro que você lê. Ah, meu Deus. É de coração, viu, Bela? Ai, eu amei. A primeira chupeta. A primeira chupeta. É. Ai, eu amo isso. Agora, olha isso. Ó, pra ele não ficar com ciúmes, eu trouxe um pro papai. Eu amo a mamãe. Olha o que é isso aí, Bela. Deixa eu ver. Abre aí. Abre aí. Olha aí, ó. Eu amo a mamãe. Mas tem, eu amo o papai também. Ai, que chique. Meu Deus, quanta coisa. Olha lá, Guilherme. Oi, Guilherme. Qual que vai usar mais, Heloísa? Você acha? Eu amo o papai, vai usar. Ah, eu acho que ele vai fazer você colocar esse, viu, Bela? É, eu também acho. Ai, eu também acho. Obrigada. E a gente dá um abraço. Obrigada. Ó o beitão no meio. Ó o beitão no meio. É. E aí, ó. Olha aí. E aí, ó. Tchau, tchau.